Oi gente, mais um vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, a energia da mesa hoje é a do caboclo Ubirajara. A mente dessa pessoa está super confusa, vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Por que a mente dessa pessoa está confusa ou confuso hoje? Vamos ver? Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda à sexta, ao sábado até as 14h. Tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá pessoal? Muita gente já fez os trabalhos e já teve aí as suas respostas, tá bom? Bom, meu site é o ciganoigor.com.br Dicas de banho, orações e simpatias, poderosas, testadas e aprovadas. Vamos ver aqui as iniciais também dessa pessoa que está com a mente confusa por sua causa. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, tá? Não esqueça de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Você ajuda o nosso crescimento, tá bom? Então, opção 1 é o cristal azul e a opção 2 é o cristal verde. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais se identificar e vou dar início à tiragem. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Vamos para a opção 1, o cristalzinho azul. Vamos ver quem é essa pessoa que a mente dele ou a mente dela está confusa por sua causa. Energia da mesa do caboclo, o birajara. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do caboclo, o birajara, na sua vida. Bom, vamos lá? Primeiro eu vou fazer leitura para você que já foi casada ou casado, já morou junto ou já foi noivo ou noiva dessa pessoa, tá? Para quem já teve compromisso sério. Por que que essa pessoa que está afastada ou afastada de você está com a cabeça confusa? 4 de espadas. Fala que essa pessoa hoje, hoje, se encontra com a mente confusa, a cabeça está confusa, porque essa pessoa está sofrendo, está se sentindo na solidão. Esse ser humano acreditou que depois que vocês terminassem, depois de se afastar de você, esse ser humano achou que não iria sentir a sua falta, tá? E essa pessoa realmente sente a sua falta, sente a sua falta e vive com essa dor, com esse arrependimento de ter se afastado de você. Essa pessoa aqui tem ainda a pretensão de ter uma reconciliação com você, tá? Esse ser humano aqui está com a mente confusa, porque não sabe como agir para que isso aconteça. E também não sabe se você vai aceitar ou se você quer a reintregação dessa pessoa na sua vida. Então, essa pessoa não sabe como agir. É uma pessoa que vai tentar criar algum tipo de oportunidade para se aproximar de você. Essa pessoa acredita que se ele ou ela se mexer, vai ter sucesso. Acredita que você vai querer que ele ou ela se reaproxime de você novamente. Então, nutrindo essa esperança, esse ser humano tem esse desejo, tá? E isso traz confusão para a mente dessa pessoa. Essa pessoa aqui não demora a agir. Não vai demorar mais do que já demorou. Para muita gente já demorou muito tempo. Essa pessoa vai criar possibilidades de algo novo entre vocês, tá? É o que o Caboclo Birajara está te dizendo. É falado para você o seguinte. Essa pessoa vai trazer algum tipo de mensagem positiva. Haverá uma comunicação da parte dessa pessoa para você que está vendo esse vídeo, tá? Esse ser humano aqui vai se mexer. Para a maioria das energias de vocês. Preste bem atenção. O oito de espadas fala que essa pessoa aqui hoje é um ser humano que está com um certo bloqueio. Essa pessoa não vive uma boa situação. Essa pessoa está com a mente bloqueada. Está com confusão mental. Essa pessoa hoje está cheia de coisa na mente, tá? E essa pessoa, além de tudo isso, tem você no coração. A sua ausência perturba demais a mente dessa pessoa. Por isso, essa pessoa não vai se manter afastada ou afastada. Muitos de vocês estão mexendo com espiritualidade, através de orações, de rezas, de simpatia. Algumas pessoas até de trabalhos mesmo espirituais. Está afetando, sim, a mente nessa pessoa. Por isso, essa confusão tão grande. Seis de Ouros fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que não demonstra ter sentimentos por você ainda, não demonstra ter essa vontade de voltar para você, mas você vai se surpreender no curto prazo de tempo. Essa pessoa vem até você. Essa pessoa aqui tem muita química com você. Essa pessoa não te esqueceu, porque existe aqui a atração sexual muito grande. Vocês combinam muito. O Rei de Ouros fala para a gente que essa pessoa aqui vai tentar conquistar você. Vem uma espécie de conquista, estabilidade. Vem uma espécie aí de movimentação, aonde essa pessoa vai demonstrar para você tudo aquilo que quer e que deseja, buscando ter uma harmonia com você. Para resgatar a família ou para resgatar o plano de fazer uma família. Cada caso é um caso. Mas essa pessoa não fica parado e nem parada. Existe aqui uma energia de arrependimento. Essa pessoa chora pelo leite derramado. Chora por estar longe de você. Essa pessoa aqui hoje vibra uma energia de muita angústia de ter se separado de você. Essa pessoa se arrepende amargamente. Isso traz uma decepção para ele ou para ela. Correto? Mas, mediante tudo isso que foi falado, mediante essa confusão na mente dessa pessoa, essa pessoa vai vir atrás de você. Com o objetivo de curar o trauma que cometeu. Justamente porque tem sentimento por você e também porque quer, sim, resolver essa questão na mente dele. ou na mente dela. Essa pessoa não vai se permitir ficar longe de você por muito tempo. Por muito mais tempo. Essa pessoa vai agir com rapidez a partir de hoje. Vai querer curar o seu coração aí. Curar uma situação que vocês tiveram. E vem realmente sabendo o que quer e o que deseja. Vai ter movimentações favoráveis em curto prazo de tempo em relação a você. E essa pessoa vai te surpreender positivamente. A espiritualidade fala que está chegando o momento de você ter essa resolução na sua vida. Pouco tempo você terá uma movimentação favorável. Então você pode esperar que a espiritualidade vai trabalhar ao seu favor. Logo, logo, você que está vendo esse vídeo vai ser surpreendido ou surpreendida. A espiritualidade vai trazer vitórias para você. Você vai ser honrado, honrado, através da espiritualidade. Então se você acredita, se você vibra essa energia, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do caboclo, o birajara, na sua vida. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério com ele nem com ela. Essa pessoa está com a mente confusa. Não sabe se dá uma oportunidade para vocês. Não sabe se arrisca. Não sabe o que fazer. Essa pessoa não entende como pode agir para poder ter você. Para poder criar uma oportunidade para vocês. Para quem é amigo ou amiga dessa pessoa e nunca teve nada, essa pessoa pretende agir, porém, hoje, não sabe como. Entendeu? Então, no curto prazo de tempo, essa pessoa aqui também vai colocar os planos em prática para poder ter você. Aqui fica claro o seguinte. Essa pessoa vinha fugindo desse envolvimento, tá? Não sabia como poder iniciar algum tipo de situação com você. Hoje, essa pessoa vibra uma energia muito boa para tentar arriscar esse relacionamento com você, tá? Então, essa pessoa vai buscar esse envolvimento. Por quê? Ele ou ela deseja isso. Ele ou ela quer ter esse momento com você. Então, essa pessoa vê em você uma grande capacidade de investir nesse amor porque essa pessoa acredita que vocês podem iniciar um relacionamento verdadeiro, um relacionamento com estabilidade, um relacionamento onde vocês podem, sim, ter uma oportunidade de crescer juntos. Esse ser humano vê em você uma boa chance de realizar um relacionamento sério, duradouro. Então, essa pessoa, num curto prazo de tempo, vai começar a botar os planos em prática, tá? Essa pessoa hoje vai querer algo diferente com você. Vai criar possibilidade para que vocês possam ter uma relação aí. Essa amizade, para muitos de vocês, vai virar um relacionamento, tá? E aqui é fato que vai ter uma coisa com estabilidade. O seis de ouros fala para a gente que essa pessoa não quer um relacionamento desigual. Essa pessoa quer um relacionamento onde ele ou ela possa ser valorizado. Justamente porque essa pessoa acredita plenamente na oportunidade que vocês podem ter de viver, assim, um amor real, tá? Essa pessoa tem um coração bom, vai te demonstrar isso, vai demonstrar sentimentos, vai demonstrar carinho, vai querer cuidar de você, vai querer realmente demonstrar para você que você pode ter a felicidade que você sempre sonhou. O cinco de copas fala que essa pessoa quer agir o mais rápido possível para não se arrepender depois, caso venha perder a oportunidade de ter você. Então, essa pessoa vai botar os planos em prática porque não quer correr o risco que você siga a sua vida, né? E não dê uma oportunidade para vocês. Então, curto prazo de tempo aí, você vai ser agraciado ou agraciada com o início de um relacionamento. Por isso que essa pessoa está com a mente tão confusa. Pensa em você, não sabe como agir, o que fazer, mas vai dar certo. Eu vejo essa pessoa assumindo a responsabilidade, trazendo aí um elo para vocês. E a maioria de vocês vão iniciar um relacionamento com essa pessoa. Parabéns aí. Agora, para você que está casada ou casado ou mora junto com essa pessoa, vive esse relacionamento, está namorando, essa pessoa aqui está com a mente confusa porque essa pessoa não quer mais ficar brigando com você. Essa pessoa quer dar um tempo nas brigas, essa pessoa quer um tempo para ele ou ela pensar na vida para realmente assimilar o que você está pedindo. Se o relacionamento de vocês não vai terminar, vai entrar numa estrutura melhor, uma aliança mais verdadeira, uma relação mais sólida, tá? Essa pessoa vai manifestar um relacionamento mais seguro, uma vontade de resolver os problemas que vocês possam estar passando. Essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que fica triste por brigar tanto com você ou por discutir algo assim, mas eu vejo essa pessoa realmente tendo a consciência e te tratando melhor. Existe química, existe amor e vem prosperidade para o relacionamento de vocês. Esse ser humano aqui é uma pessoa que vai trazer uma estabilidade, vai trazer uma mensagem positiva para o relacionamento de vocês. Essa pessoa não vai se separar de você, essa pessoa te ama muito para isso. Vai curar os traumas, os problemas do relacionamento de vocês e aqui o que parecia estar ruim vai melhorar bastante, tá? É o que o caboclo, o birajara, está trazendo para você. Coloca três vezes o número sete, a palavra ativar, ativa a energia dos caboclos na sua vida, principalmente do caboclo birajara, esse caboclo maravilhoso, essa energia maravilhosa de prosperidade, de amor, de verdade. Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, se a letra não combinar, não tem problema nenhum. Não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? É apenas uma leitura para muitas pessoas. Primeira letra do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa, a letra P. A segunda letra, temos a letra W. A terceira letra, a letra C. Quarta letra, temos a letra K. E a quinta letra, a letra T. Sexta e última letra de hoje, a letra Z. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Salve todos os guias, todos os orixás. Forte essa tiragem, né pessoal? Quem gostou, dá like aí, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, para que você possa ajudar mais pessoas. É de graça, não custa nada, e é uma troca de energia. Deixa eu beber minha unha. Pessoal, participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de segunda a sexta-feira, ao sábado, só até as 14 horas. Resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é ociganoigor.com.br Está na descrição do vídeo. Dicas de banho, orações e simpatias, testadas e aprovadas. Energia da mesa do caboclo, o Birajara. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia dos caboclos na sua vida, que os caboclos possam trazer prosperidade amorosa e financeira para cada um que está vendo esse vídeo. E lembre-se, seja positivo, seja positiva, que a sua vida muda. Bom, primeiro eu vou fazer a leitura para quem já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva, noivo. Três de espadas. Essa pessoa está com a mente, está com a cabeça confusa ou confuso. Por quê? O três de espadas fala que essa pessoa tem que fazer escolha. Longe de você as coisas não deram muito certo, tá? Essa pessoa sabe que errou, tem que fazer escolhas para as coisas melhorarem. Essa pessoa está com a vida na maior desordem, quer melhorar essa situação e sabe que ele ou ela foi o culpado ou a culpada da vida dele estar como está. E vai agir para poder corrigir isso. O nove de copas fala que essa pessoa hoje vibra uma energia de desejo, de realização. essa pessoa vem sonhando com você, vem querendo se aproximar, vem imaginando como seria, tá? E acredite ele, ele acredita ou ela acredita na possibilidade, tá? De ter uma recompensa depois de se esforçar. O que que é isso? O que que quer dizer isso? Essa pessoa acredita que se vier atrás de você, vai ter uma recompensa. Qual seria essa recompensa? Vai conseguir o objetivo dele ou dela, que é ter você, que é estar ao seu lado. Então, essa pessoa acredita que se vier te procurar, vai conseguir realizar o objetivo que ele ou ela tem, de ter essa reconciliação. O sete de ouro fala que essa pessoa está estudando o relacionamento, pensa em ter um relacionamento com você e está estudando isso. Essa pessoa acredita que se vier atrás de você, pode dar certo. Ele acredita ou ela acredita que pode superar os obstáculos, os desafios, o que fez com que você se separasse. Essa pessoa acredita que dá pra consertar o erro que ele ou ela cometeu. vibra essa energia. O três de pau fala que essa pessoa vai querer renovar as coisas entre vocês. Está um pouco com a mente confusa porque não sabe qual vai ser a sua reação assim que ele ou ela te procurar. Então, vibra essa energia, entendeu? De não tomar atitudes porque não sabe como vai ser que você vai corresponder essa procura dele ou dela. mas acredita que se te procurar vai conseguir o objetivo. Então, essa pessoa vai sim te procurar. Essa pessoa tem muito desejo por você ainda e acredita muito que é hora de sentar e conversar para que vocês possam se acertar. O valete de espadas fala de o encontro que essa pessoa vai te propor. Essa pessoa vai querer te encontrar, vai querer te seduzir, e vai querer demonstrar para você que quer voltar para a sua vida. Acreditando ele, acreditando ela, que vai sim conseguir acertar o seu coração com o que ele ou ela vai falar. A mente está confusa porque ele ou ela acredita, mas não tem a certeza. Isso gera uma confusão. Essa pessoa já pegou até o telefone para fazer contato com você, porém, no último momento assim desistiu. Por quê? Por não estar totalmente seguro ou segura em fazer isso, tá? Mas eu vejo sim essa pessoa buscando orientações e ajuda espiritual para poder fazer isso. Então, a situação de vocês não está totalmente perdida. Essa pessoa vai se manifestar, vai demonstrar sentimentos, vai querer ainda correr atrás do que perdeu. o Valete de Ouros fala que esse ser humano vai te trazer algum tipo de notícia importante, inesperada, aonde essa notícia vai ressoar para você como uma explicação. Você vai entender determinadas coisas que você hoje não entende. Então, essa pessoa acredita muito nessa carta na manga que ele ou ela tem para poder recuperar vocês, o assunto de vocês, recuperar o momento de vocês. Então, essa pessoa tem como esperança uma resolução do caso de vocês, acreditando, essa pessoa acredita que se te procurar o momento é maravilhoso para que vocês possam se acertar. Então, essa pessoa vibra essa energia, acredita nessa energia, tem fé que pode ser resolvida a questão de vocês, caso ele ou ela te procure. Essa pessoa vibra uma energia muito forte de procura e acredita plenamente que vai ter sucesso caso te procure, tá? Caso também, logicamente, se você permitir que essa pessoa te procure. Essa pessoa vem até você, tá? isso que a espiritualidade através do caboclo está pedindo para te falar. Você vai ter a oportunidade de ter essa pessoa na sua frente. Se vai rolar alguma coisa ou não, vai depender única e exclusivamente do que você quer para a sua vida. Mas a justiça está sendo feita, a espiritualidade está trazendo esse ser humano para próximo de você, para você determinar aquilo que você quer. Está sendo bem claro aqui o que a espiritualidade está mandando para te dizer através do caboclo birajara. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia do caboclo birajara na sua vida. Para você que está conhecendo uma pessoa ou já conhece, mas nunca teve nada sério com essa pessoa, tá? Essa pessoa está com a mente confusa por quê? Porque esse ser humano aqui acabou de ter o coração partido ou sabe que você teve o coração partido. por alguém. Então, essa pessoa não sabe se é o melhor momento para poder investir em você. Por quê? Essa pessoa acredita que você pode estar com o coração fechado, ou ele está com o coração fechado, ou ela está com o coração fechado nesse momento, mas também não queria perder a oportunidade com você. Então, isso gera uma confusão. Mas, essa pessoa vai sair desse conflito. Por quê? Porque o nove de copas fala que essa pessoa já tem desejo por você. E essa pessoa quer um encontro íntimo. Essa pessoa tem um olhar diferente para você. Então, essa pessoa não vai ficar em cima do muro por muito tempo. É o que a espiritualidade manda te dizer. O sete de ouros fala que essa pessoa aqui está estudando uma forma de ter um relacionamento com você. Pensa bastante nisso. A ponto de nem dormir direito. O três de paus fala que essa pessoa pensa demais em você e está querendo sentar e conversar com você. Essa pessoa quer tomar uma atitude. Vem aí um convite da parte dessa pessoa, essa pessoa te convidando para sair, te convidando para fazer alguma coisa para que vocês possam interagir mais. E aí, nessa saída que vocês vão ter, vocês vão começar a ter um envolvimento maior. Vem aí um momento de estabilidade, um momento de clareza, onde a dúvida dessa pessoa vai sair totalmente da mente dele e dela e você vai iniciar um relacionamento. É o que a espiritualidade manda te dizer. Então, respeita só esse momento dessa pessoa de dúvida, mas essa pessoa aqui vai decidir sim investir em você até porque se não investisse seria uma certa loucura, né? Se a pessoa te acha especial, te acha diferente e você vai ter oportunidade com essa pessoa. pra você que está casado ou casada ou mora junto ou é noivo ou namorado ou namorado dessa pessoa. Essa pessoa está com a cabeça confusa. Por quê? Sabe que fez alguma caquinha com você aí. Então, essa pessoa já está com remorso, já está arrependido ou arrependida, vai tentar te seduzir pra poder eliminar essas dúvidas, essas barreiras, vai tentar te agradar, vai demonstrar mais carinho, mais amor, essa pessoa vai recompensar você por você ter perdoado ele ou perdoado ela ou para você perdoar ele ou pra você perdoar ela. O Sete de Ouros fala que essa pessoa vai se dedicar mais a você pra superar os obstáculos. Tipo assim, fez uma cagadinha, uma caquinha aí e vai tentar corrigir virando um anjo pra você. Tem amor e se arrepende sim de ter feito alguma coisa errada que fez com você. Vem um período de renovação, vem um período de conversa entre vocês. Após essa conversa vocês vão se acertar ainda mais. Muita gente já conversou e outras pessoas vão conversar ainda. Vem convite pra vocês saírem, vem momentos de lazer pra vocês, vem uma completude entre vocês, vem todo um carinho. Essa pessoa realmente quer te agradar e essa pessoa realmente acredita que você merece ser agradada ou agradado. Eu vejo essa pessoa melhorando o tratamento com você, vocês entrando no equilíbrio, vocês tirando de vez a energia que está sendo manifestada pra atrapalhar o relacionamento de vocês. Eu vejo um acerto, vejo desejos realizados, relacionamentos de vocês mais alinhado e planejamento que vocês estão tendo dando certo. É como se depois de um susto essa pessoa resolvesse te valorizar ainda mais porque sabe da sua importância e tem muito medo que você dê um pontapé nele ou nela, tá? Essa pessoa vai te tratar de uma forma mais digna, mais verdadeira. É o que o caboclo o Birajara manda te dizer. Se você gostou, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar nos comentários. Pessoal, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, é uma forma que você tem de ajudar o nosso crescimento. Até porque todos os dias tem vídeo pra vocês aqui. Lembrando, se a letra da pessoa não sair aqui, não quer dizer que não seja pra você essa leitura. A letra é apenas uma forma de direcionar ainda mais a tiragem. Mas não bota empecilho, não pense negativo, independente da letra combinar ou não com você. Primeira letra da pessoa, letra Y. Segunda letra, temos a letra O. Terceira letra, temos a letra I, nome e sobrenome do apelido. Quarta letra, temos a letra V. Quinta letra, a letra A. E a sexta e última letra, a letra F, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Igor, gratidão total a todos vocês por estarem aqui e que todos os caboclos, que toda a espiritualidade em si traga pra você prosperidade amorosa, prosperidade financeira e sabedoria, gente, e saúde, porque sem saúde não somos nada, tá bom? Sinceramente, eu que eu desejo pra você, um beijo e até o próximo vídeo. Gratidão a todos vocês. e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Obrigado.